E a depressão foi uma fase e um momento Eu aprendi que tudo vai passar Tipo uma folha ao vento Desacertos eu não quero mais Tempos ruins são vendavais Liberdade eu quero é mais Amor, saúde e paz Sempre, sempre, sempre buscando O melhor no adianto, no funk Eu estou chegando E o espaço almejando Esse é querer ser o pá É que eu viso a nossa melhora A cada dia de vitória Deus agradeço a glória E estou à procura em busca de ser feliz Fanker orgulhoso leva o vulgo de MC Eu gosto de cantar, não adianta criticar Tá escrito nas estrelas, quem nasceu sempre será E a vida é louca, nela eu serei um aprendiz Vai me diz quem não quis ter um sonho realizado Cada um no seu, meu progresso é aliado Estou à procura em busca de ser feliz Fanker orgulhoso leva o vulgo de MC Eu gosto de cantar, não adianta criticar Tá escrito nas estrelas, quem nasceu sempre será E a vida é louca E a vida é louca E a depressão foi uma fase e um momento Eu aprendi que tudo vai passar Tipo uma folha ao vento Desacertos eu não quero mais Tempos ruins são vendavais Liberdade eu quero é mais Amor, saúde e paz Sempre, 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 sempre buscando o melhor Não adianto no funk Eu estou chegando E o espaço almejando Esse é querer ser o pá É que eu viso a nossa melhora A cada dia de vitória A Deus agradeço a glória E estou à procura em busca de ser feliz Fanker orgulhoso leva o vulgo de MC Eu gosto de cantar Não adianta criticar Tá escrito nas estrelas, quem nasceu sempre será E a vida é louca Nela eu serei um aprendiz Vai me diz quem não quis Ter um sonho realizado Cada um no seu, o meu progresso é aliado Estou à procura em busca de ser feliz Fanker orgulhoso leva o vulgo de MC Eu gosto de cantar Não adianta criticar Tá escrito nas estrelas, quem nasceu sempre será E a vida é louca E a vida é louca E aí, DJ Dioguinho Cê é louca, hein cachorreira Esse jeito é do merda Dona Oeste, não vou entrar não, cachorro Deve tá ouvindo isso aqui, tudo nunca no Guaraná Eu não tô te entendendo É zikafank.com Quer lançamento, então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Que Rambeu e o Capela E a vida é o Capela Deixando os modinhos em vagfrage